Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez. É um vídeo com Jeff Models, hoje com G6200 Mercedes, mas a gente vem trazendo para falar também da pré-venda. Esse carinha aqui, em loja, o link do site está aí na descrição do vídeo, em pré-venda até o dia 20 de abril. Fica muito longo, é longo, top demais. Mas enquanto, quer dizer, não sei se vou pegar ele, mas hoje nós vamos rodar com o G6 Mercedes, 1.200 Mercedes, vou fazer mais 3 vídeos e hoje, aqui está, você pode adicionar o carrinho, pode fazer o pagamento, e aí assim que rodar o pagamento, você vai vir aqui, ver os pedidos, você vai abrir o pedido, aí vai estar lá, o link para download, tá bom? Então galera, agora, os gusólogos vão passar mal, olha esse trio aí, vai. Eu acho que faltou só o tapemirinho aí, né? Estamos aqui em Tabatã, e vamos para Teóflotone, vamos para Minas, e hoje nós vamos de São Geraldo. Essa saudosa, São Geraldo, está de Mercedes, São Geraldo. Ali está uma água branca, do outro lado, ali é um ventijo. Olha como é que cumpriu esse carro, olha. Cumpriu demais. Gosto 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 demais. São Geraldinhos, né? São Geraldinhos, né? Estava mexendo no Instagram, né? Aí eu tô vendo a galera que tava sem ganhar dinheiro, né? Porque desfaturavam com a Itaprimirinha, né? Tanto que eles chamam aquele ônibus amarelo, né? A velha Itaprimirinha, eles chamam de Itaprimirinha. Humildemente, acho que a identidade foi perdida, né? Uma coisa é você pegar e comprar bondijo. Ela tem dono. E o dono vendeu ela. E agora que houve, foi... Tem a massa falida, né? Tem presa. E aí 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 Se for acesso até Pembimim eu mesmo não entendo nada, porque no dia desses deram uma proibição para Suzantu usar o nome Caiçara. Aí esses dias eu já vi, eu não sei se era atual, um Caiçara amarelo. Mapa ORB F-Models 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 Amém. 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 Engraçado, os caras batem na traseira da gente, e a gente que paga muito ainda. Engraçado, a gente que paga. Engraçado, a gente que paga. 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 a gente que paga.